Elas são pequenas, incômodas, pesam no bolso e caem. Todo mundo reclama, mas são importantes para a economia, principalmente na hora do troco. Dados do Banco Central revelam que existem mais de 24 bilhões de moedas no Brasil. Destas, um terço das moedas estão guardadas. E sabe onde elas estão? Eu ponho no coprinho. Eu coloco tudo num pote e depois eu troco tudo. Então eu acabo não andando nada. A gente só anda com cartão. Ficar no pote não ajuda em nada. As moedas facilitam as pessoas a pagarem preços quebrados, como o pão da padaria. As pessoas guardam mais de 7 bilhões de moedas em casa, mas que deveriam estar no mercado, facilitando o troco e a vida de caixas, comerciantes e cobradores de ônibus. Para fazer a moeda circular, esse supermercado em São Bernardo colocou uma máquina cata moedas. Você pode trocar as moedas por vale-compras ou por dinheiro em nota. Pela falta de moedas no mercado, às vezes a gente tem essa dificuldade com o troco. E essa máquina veio assim para ajudar a gente circular essas moedas e facilitar o troco para o nosso cooperado. A máquina está há 20 dias funcionando e já arrecadou 7 mil reais. O importante é colocar essa moeda sempre circulando, porque é para isso que elas existem, é para isso que o Banco Central emite essas moedinhas e que custa caro. A cada 5 bilhões de moedas produzidas, o custo é de 1 bilhão de reais. O jeito é pôr as moedinhas para circular.